Parte técnica, faixa laranja, aproveite, posição de luta, socos, movimentos parados, direto jab, 5 contagens, que é a última contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, aí, terceiro, jab direto uki, 1, 2, 3, 4, 5, aí, guarda, jab direto upper, 1, 2, 3, 4, 5, aí, quinto, jab direto cotovelada circular, 1, 2, 3, 4, 5, aí, sexto, jab direto, cotovelada ascendente, 1, 2, 3, 4, 5, aí, sétimo, jab direto, bloqueio ascendente, 1, 2, 3, 3, 4, 5, aí, oitavo, jab direto, bloqueio de fora para dentro, 1, 2, 3, 4, 5, aí, Nome, jab direto, bloqueio descendente, 1, 2, 3, 4, 5, aí, décimo, jab direto, esquiva de jab direto, 1, 2, 3, 4, 5, aí, décimo, primeiro, jab direto, esquiva de cruzado, 1, 2, 3, 3, 4, 5, aí, décimo, segundo, jab direto, as 4 esquivas, 1, 2, 3, 4, 4, 5, andário, 5, 1, 2, 3, 3, 4,az, 2, 3, 4,az, 2, 3, 4,az, 2, 3, 2, même, gradually, volta em forma, Vamos lá.